Fala pessoal, bom fim de semana pra todo mundo, e aí como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o Marcos Vinícius e tá começando aqui a segunda edição do seu Giro do Pop Sim, comentando as principais informações do seu artista preferido hoje, tem noivado no programa, hein? Segundo programa e já tá rolando aí até noivado, hein meninas? É, não esqueçam de mandar mensagem pra mim no privado, hein? Quem sabe a gente pode noivar também Bom, vamos às notícias Depois de muita expectativa entre os fãs, Ludmilla lançou seu mais novo single Jogando Sujo nesta última sexta-feira A música tem uma pegada bem pop-thunk, com um refrão que todo mundo vai amar, bem Lud mesmo Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Ok Lud Nesta sexta-feira também, o DJ Alok lançou mais uma música A faixa se chama I Miss You e conta com a participação do grupo Selva Formado por Brian Corrin e pelo ex-integrante do Restart E pode entrar hino latino Shakira lançou também nesta sexta-feira um clipe de clandestino Seu último dueto com uma luma Caliente como já esperávamos, o vídeo mostra a cantora toda maravilhosa na praia Embolando o quadril do jeito que só ela sabe Bom, o link dessas músicas estará na descrição aqui do vídeo Pessoal, o Drake é o cara Depois de ganhar disco de platina no lançamento de seu álbum Scorpion O cara tá emplacando aí em todas as emissoras de rádio do mundo todo aí Bombando no Spotify, no Deezer, enfim Todos os aplicativos com sua música e My Feelings E nesta sexta-feira, o Drake lançou o clipe da faixa Non-Stop É uma das 25 faixas de seu novo álbum 25 faixas, tem um álbum duplo Scorpion O clipe foi gravado durante a passagem do rapper pelas cidades de Londres, no Reino Unido Mostrando imagens de seu show e dos passeios que ele fez no local Ainda rola participação de Quavo Sim, do grupo Meagles e do French Montana É galera, e tem mais casal trocando alianças, hein O nosso eterno Jonas, o Nick, é, o Nick Jonas E a atriz Priyanka Chopra estão noivos É o que conta a revista People Eles estão namorando desde maio E o noivado teria acontecido há uma semana atrás Durante o aniversário de 36 anos de Chopra Em Londres Eles estão muito felizes, revelou uma fonte a revista Os amigos e familiares dele nunca o viram assim E estão muito animados por ele Ele está levando isso muito a sério e completou a fonte Desejamos felicidades mil aos pombinhos É isso pessoal, essas foram as notícias de hoje aqui no seu Giro do Papo E bom, voltaremos a qualquer momento Seja no seu fim de semana, durante a semana Qualquer informação sobre o seu artista preferido Não esqueça, você vai ficar sabendo aqui Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal A gente se encontra numa próxima Vai dando uma olhada nos vídeos que tem por aí Muito bacana, lembrando que este programa aqui é em modo podcast Portanto, não contém imagens assim, ok? É isso pessoal, até mais!